E a minha conversa agora é com você, produtor de leite. O Brasil já é o terceiro maior produtor mundial do chamado ouro branco, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Por ano, o setor produz quase 35 bilhões de litros e emprega cerca de 5 milhões de pessoas. Acesso à genética nós temos, nutrição de qualidade idem. E na esfera sanitária também somos referência. Mas tem um probleminha aí que tem tirado ao longo do tempo o sono do produtor. Uma doença que vira e mexe, afeta a produtividade das vacas e a rentabilidade do fazendeiro. Eu estou falando da terrível mastite que atira a primeira pedra a fazenda de gado de leite que nunca teve casos de mastite aí nas suas vacas. Mas qual é a fonte de contaminação? Como resolver o problema? De acordo com a Embrapa, o custo de tratamento da mastite por cabeça custa caro. Varia de 200 a 500 reais. É muita grana. Bom pessoal, para trazer dicas de identificação e também combate e controle da mastite por meio da prevenção e também de tratamentos, eu vou viajar agora até a minha querida cidade de Castro, no meu querido também estado do Paraná. Quem está comigo é a médica veterinária Paloma Ribeiro. Ela é consultora de demanda de grandes animais da nossa parceira de conteúdos, a Vetoquinol Saúde Animal para o Estado do Paraná. Para quem não sabe, a cidade de Castro, onde a Paloma está nesse exato momento, é a maior referência em produção de leite do Brasil. Paloma, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Bom dia, amigos produtores. Bom dia, colegas, a todos que estão aí nos assistindo. Que coisa essa mastite, ela continua assombrando as nossas fazendas de gado de leite, não é mesmo, Paloma? Continua. Há muito tempo já que a mastite faz parte da tríade que a gente fala, dos principais problemas dentro de uma fazenda de leite. Então, sempre ali ela está causando bastante prejuízo para os produtores. Bom, só uma recapitular para quem não sabe, qual que é a fonte de contaminação da mastite? Me explica, parece que são duas coisas distintas. Uma é a clínica, a outra é a subclínica. Perfeitamente. O próprio nome, mastite, a terminologia IT remete à inflamação. Então, a mastite é uma inflamação da glândula mamária, que ela pode ou não estar acompanhada de uma infecção por agentes patogênicos ali, sejam eles bactérias, fungos ou leveduras. E aí, a gente tem as diferenciações entre mastite clínica e subclínica. A mastite clínica é quando a gente vê alterações visuais, tanto no leite, quanto na glândula mamária ou no animal. Dentro dessa mastite clínica, nós temos três divisões, vamos dizer assim, que seria a mastite de grau 1, que é quando você tem apenas alterações no leite, alterações visuais, que é o que popularmente no campo a gente fala do grumo, aquela ponteirinha no início ali, quando o ordenador vai jatear, né, tirar os três jatos. Tem a grau 2, que além dessa alteração no leite, ela já passa a ter uma alteração na glândula mamária. Aí, o que é perceptível? Sinais clássicos de inflamação. Você já percebe a glândula mamária mais avermelhada, ao toque você percebe que ela tem calor. E é muito comum, quando você vai pegar no teto do animal para fazer os três jatos, o animal geralmente já mostra algum incômodo. Tá dói, né, tá inflamado. Alguma coisa assim. É um inchaço um pouco mais sutil na glândula, mas que eu sempre comentava com os ordenhadores, né, ao final da ordenha é mais perceptível, você palpa ali o tecido mamário, você consegue sentir que ele está com presença de inchaço. Se ali, ao longo do início do manejo com o animal, você não conseguiu perceber nenhuma alteração. E tem a machite de grau 3, que é aquela, vamos dizer, a pior de todos. A mais grave. Porque ela comete... A mais grave. Ela comete sistemicamente o animal. Então, o animal, ele já apresenta febre, queda abrupta na produção de leite. O aspecto visual do leite, ele também muda. Ele pode, inclusive, vir bem aguado, bem seroso. E o inchaço também é bem... Tudo é mais exacerbado na machite de grau 3. E o inchaço também. Perde o leite? Chega a perder o leite? Chega. É muito comum, às vezes, né? O animal que hoje, na ordenha, por exemplo, da tarde e da noite, ele produziu leite, no outro dia cedo, às vezes, ele vem e zera a produção. Entra num processo de agalaxia, que a gente fala. A machite... A gente sabe... O uber e da vaca são 3 tetos. E todos esses tetos, eles são independentes. Cada um tem o seu... Cada um tem o seu... A machite, quando ela chega num grau, ela chega de acabar com a produção de um... A gente chama de quarto leiteiro, né? Eu já... Exatamente. Eu conheci, por exemplo... Eu vi uma vaca uma vez, que o cara perdeu 3 tetos da vaca. Só tinha um teto funcionando. Exatamente. Foi uma machite gravíssima que acometeu aquela vaca lá. Aí já viu, né? A vaca vai pro brejo, literalmente, gente. Vai pro brejo. Imagina o teto inflamado lá. Bom, o problema é grave. Existem 3 graus. Você deve ter passado por isso. Agora, como é que a gente pode tratar isso aí? Como é que a gente pode prevenir? Existem protocolos? Existe o método preventivo? Existe o método curativo? Explica pra gente, Paloma. Existe, sim. Por exemplo, tanto o tratamento, né? Mas principalmente a prevenção, ela vai variar muito de onde tá vindo a fonte de contaminação desses animais. A gente tem duas vias principais, né? O ambiente é uma delas. E aí, tanto pra animais confinados, quanto pra animais em piquetes. A gente vai pensar, por exemplo, animais confinados. Cama úmida, manejo da pista, né? Se tá com bastante esterco, os animais estão expostos a essa contaminação ambiental. No piquete em si, época de chuva, né? Você já deve ter ouvido o produtor falar assim, Nossa, choveu, estourou mastite lá na minha propriedade. Porque aumenta barro, aumenta contaminação. E às vezes não é nem o piquete em si. Mas o corredor de acesso desses animais pra ordenha, por pisoteio. Às vezes alguém esquece de fechar uma porteira, aí os animais ficam acumulados ali naquele local. Maior pisoteio, maior quantidade de barro, maior exposição à contaminação. Mas também ocorre de forma contagiosa. Uma vaca passa pra outra? Ela pode passar pra outra, principalmente na ordenha, se o agente for de caráter contagioso. Porque, por um exemplo, né? O animal tá contaminado ali com uma bactéria contagiosa, você acopla o conjunto ali, a teteira, nesse animal. Concorda comigo que ela vai sobrar resquícios de leite naquela teteira. E esse mesmo conjunto você acopla em outro animal saudável. Então, dessa forma, você consegue contaminar. E até pelas mãos de nós técnicos e ordenhadores. Porque a luva também fica com resquício de leite depois que você jateia ali o animal. Você vai, consequentemente, né? Usar a luva, a mão, pra jateia outro animal, você pode fazer essa contaminação também. Por isso a importância da sepsia e dos cuidados de higiene de nós, gente. De nós. A gente, ser humano, passa tanta doença pro animal também. Nós. Tem tantas doenças que nós, seres humanos, passamos. Por exemplo, você pega a traia de arreio, né? Pra quem não sabe, se ela não tiver uma boa sepsia, você pode passar uma doença de um cavalo que tava contaminado, por exemplo, lá com anemia infecciosa, pra um outro rebanho, pra uma outra tropa. Você tem que ter, tem que cuidar das suas coisas aí. Quando você for no curral, por exemplo, pecuarista, eu peço aqui direto aqui, sabe, Paloma? Falo pros meus amigos pecuaristas aí, ó. Pelo menos uma vez por mês, pega aí sua apionada aí, ó. Se reúna num sábado, fala, vamos dar uma geral nesse curral aqui, ó. Todo mundo. Hoje ninguém vai trabalhar no campo. Nós vamos fazer um apanhado, vai todo mundo pra cá. Depois você oferece um churrasco pra ele. Ele vai adorar. Uma cervejinha gelada também. Mas você tem que ir lá. Vamos capinar, vamos limpar, vamos passar aqui uma criolina, um trem aqui. Vamos pegar todos esses equipamentos, vamos lavar com sabão, vamos esterilizar. Você tem que cuidar do seu negócio. Não você passa doença pro gado. A mastite passa um pro outro, né? Eu tô falando alguma besteira aqui, Paloma. Não, com certeza. E a biosseguridade, ela é, eu acho que, o que vai fazer com que a gente tenha sucesso, né? Com certeza. Na produção de leite, né? Ou seja, nos cavalos aí, como você acabou de dar o exemplo. A gente precisa. É tanto, e tá cada vez mais frequente, né? Nas granjas de suínos e aves é muito comum. Mas a gente já tem evoluído bastante essa questão com os ruminantes também, com os bovinos. Entendi. Agora, que tipo de tecnologia, de medicamentos que vocês da veturquinol oferecem pros produtores de leite? Lembrando que a mastite, ela afeta principalmente quem produz leite, mas ela também afeta gado de corte. Ela afeta gado de corte também, viu? Cuidado aí você que tá mexendo com corte aí, ó. Que tipo de tecnologia que vocês oferecem e que resolve esse pepino definitivamente, querida? Por favor. Tá certo. A veturquinol, ela oferece várias soluções pras principais doenças que acometem os rebanhos, né? Tanto o bovino de corte quanto de leite. E pra mastite não é diferente. Nós temos, por exemplo, o Acura, que é um antibiótico à base de Cepticur. O Acura, ele tem alta concentração, dose única e descarte zero de leite. Então, nós podemos utilizar esse medicamento pra tratar tanto aquela mastite de grau 1, que é aquela que só tem o grumo, né? Alterações mais leves, quanto a de grau 2, que já tem um certo acometimento da glândula mamária. Associado a ele, nós usamos o tofedine, que é um excelente anti-inflamatório, né? Eu comentei lá no início que o termo IT remete a uma inflamação da glândula. Então, é indispensável usar um anti-inflamatório. Nós somos agraciados de ter o tofedine pra trabalhar no Brasil, porque é o único anti-inflamatório à base de ácido tofenâmico disponível. Extremamente rápido, com 30 minutos ali, você já tem um pico de ação. E pra você ter sucesso no tratamento, você precisa de agilidade, né? Uma boa identificação por parte dos ordenhadores. Mas produtos de qualidade e que tenham rápida ação. Também descarte zero de leite e dose única. Então, assim, você concilia qualidade, consumo seguro pro ser humano, né? Por ser descarte zero de leite. Sim. Melhor manejo, porque aí uma aplicação, os animais ali já estão protegidos. E alta eficiência na cura da mastite. E pra grau 2. Esse Acura não é aquela associação do anti-inflamatório com antibiótico? Ele tem também. Nós temos ele disponível em duas versões. O Acura somente ceftofur e o Acura Max com o anti-inflamatório junto. Só que o Acura Max, ele não é descarte zero pra vacas em lactação. Então, geralmente, nós trabalhamos o Acura, que é descarte zero, associado ao tofedine, que também é descarte zero. Ah, legal. Ó, fica esperta aí você, tá? Por isso que é importante você chegar na sua loja veterinária. Aliás, queria mandar um abraço pra todo o pessoal que nos acompanha todos os dias de manhã. Sai, Paloma, o Brasil inteiro nas lojas veterinárias. Os balconistas vão lá, colocam a televisão. Aí o pecuarista vai lá, toma um café, come um pão de queijo, assiste o Giro do Boi. Já compra seu medicamento, já compra sua ração, seu sal mineral, sua bola de arame. E, ó, depois do Giro do Boi, pica a mula pra fazenda pra trabalhar. Então, você já tá escutando a Paloma, se você tá com problema com mastite agora e tá aí nessa loja veterinária nos assistindo, já pergunta pro seu balconista, já fala com o médico veterinário aí, veja se não tem um técnico da Vetoquinol também à sua disposição, se o seu caso for mais grave e você quer resolver outros problemas de ordem sanitária na sua fazenda, aí ele com certeza vai te dar o contato pra você receber uma visita pessoal na sua fazenda, caso contrário, a cura resolve o problema aí da sua mastite com descarte zero de leite. É isso mesmo, tá bom? Um abraço pra todo o pessoal das lojas veterinárias do Brasil. Pois não, Paloma? É, eles são os nossos braços direitos. Pois é. A gente tem ótimo relacionamento com eles e procura sempre trabalhar bem em conjunto, né? Com certeza. E pra mastite de grau 2 e grau 3, a gente pode utilizar também o forcil, perdão, associado também ao tofidine. É uma molécula à base de marmofloxacina com alta concentração, extremamente potente, né? Sem deixar ali resquícios de bactérias resistentes devido à concentração que ele tem. Rápida ação ali com 10 minutos, né? Ele já começa a agir no organismo do animal. Eu comentei que a mastite de grau 3, ela é muito severa, né? E você precisa agir rápido. Então, você consegue fazer tanto o tofidine quanto o forcil intravenoso, né? E ali agir o mais rápido possível pra solucionar esse problema no animal. E como a mastite de grau 3, ela é... Ela debilita muito o animal, você precisa entrar com o suporte, né? Que a gente fala que são os soros, a hidratação. E aí nós temos o poligete, que é o único soro isotônico do mercado, né? E o que ele traz de diferente? Ele tem a osmolaridade muito semelhante ao do plasma sanguíneo. Então, assim, se eu for pensar em composição, ele fornece muito próximo do que a vaca precisa pra se restabelecer e pra se reequilibrar. Então, você fornece ali uma hidratação eficiente, todos ali em conjunto agindo rapidamente pra recuperar aí esse animal. Maravilha, então. No caso do gado de corte, última pergunta pra você. Existe alguma coisa que a gente possa fazer pra que a minha vaca decorte, que ela precisa oferecer lá de 7 a 10 litros de leite pro meu bezerro. Tem alguma coisa que possa ser feita? Pra evitar a mastite? É, algumas propriedades utilizam vacinas no gado que podem ajudar a minimizar os casos de mastite ou a severidade deles. Mas é muito importante que o boiadeiro, o vaqueiro, quem for rodar ali, né, os animais, fique atento se tem ou não alterações na glândula mamária. Se tiver, é importante que eles peguem o animal, façam tratamento, né, por exemplo, a cura, que ele é dose única, seria uma boa opção. Boa. É, mas eu acho que a identificação ali do problema, o mais rápido possível, é o que garante sucesso na jornada. É verdade. O professor aqui, Gilberto Rocha, lá da Unesp de Botucatu, tá dizendo que ele acompanhou por vários anos lá, um trabalho sobre o impacto da mastite subclínica em bezerros Nelore, como reduzir o peso ao desmame, viu, dos animais lá na fazenda São Manuel, que pertence à Unesp lá. Ou seja, o problema é grave no gado de leite e no gado de corte também. Paloma Ribeiro, médica veterinária, muito obrigado por esse bate-papo. Apareça sempre aqui no Giro do Boi. Lembrando que a Feira de Castro, famosíssima, a nível nacional e internacional, é a extensão da Holanda, onde ela fala nesse exato momento, acontece sempre no início do mês de agosto. Tá todo mundo convidado. Muito obrigado, viu, Paloma? Exatamente. Eu que agradeço, Mauro, agradeço em nome da VTOPNOL, né, por essa oportunidade, esse momento de conversa que você traz, que enriquece tanto e sempre trazendo temas tão relevantes para o nosso agronegócio, né. Agradecer também, de forma pessoal, a empresa, pela confiança, né, de ter me indicado para a gente conversar sobre esse tema hoje. Maravilha, a gente que agradece. Um grande abraço, bom trabalho aí.